Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Muito bem. O tema de hoje não é assim, dos mais simples. Por isso eu até trouxe, todos pegaram uma folhinha? Eu imprimi umas folhinhas de auxílio. Quem está com o livro, tem no livro. Eu li do meu. É? Mas se tu quiser para a consulta, tem sobrando. E tem no livro, quem está com o livro, também está no livro. Ali é a tabelinha, né? Bom, vamos falar sobre esse assunto. Existem várias interpretações para esse assunto. Isso é chamado de vários nomes. Alguns chamam de veículos da consciência. Alguns chamam de os sete corpos. Vocês já devem ter ouvido esse termo na internet, por aí. Alguns apresentam outras definições, com outros termos. As vezes não é sete, as vezes é menos, enfim. As divisões, né? Então, se a gente pegar a filosofia grega, então vai ter corpo, alma e espírito. E se pegar os espíritas, vai ter corpo, perispírito e... Espírito? Foi depois? Espírito, né? É que faz tempo já, espírito. Eu não lembro mais. Então, existem várias interpretações para esse assunto. É o estudo da constituição setenária do ser humano, nas palavras de Blavatsky. Ou seja, assim como, segundo ela e outros autores, tudo nesse universo se divide em sete princípios, assim também seria o ser humano. E ela apresenta... A gente vai estudar... A gente está estudando o livro dela, então hoje nós iremos falar sobre como ela apresenta isso. Outros autores apresentam diferente, dentro até da própria sociedade teosófica. A Anne Besam, por exemplo, que eu recitei o mantra agora, que foi a segunda presidente, faz parte da segunda geração de teosofistas da sociedade teosófica, Blavatsky é a primeira. Apresenta uma configuração parecida, mas já um pouquinho diferente. Então, só para esclarecer inicialmente que existem várias interpretações para isso que a gente vai falar hoje. E não estou dizendo que uma está certa e outras estão corretas. Eu, para mim, acho que todas estão corretas. Eu acho que são maneiras de interpretar. Mas hoje, especificamente, como falemos todos o mesmo idioma, então a gente vai estudar como Blavatsky apresenta isso, que é algo que está no livro que a gente está estudando. Que, de minha parte, é a versão que eu mais gosto. A Anne Besam eu acho muito confusa, mas é boa também. Mas eu acho muito confusa, tem muita coisa. Eu não acompanho muito bem o raciocínio da Besam. A da Blavatsky me parece, assim, é complexo, mas não é tão complexo. Mas também não é tão simples. Mas muito bem. Então, segundo o que está ali, como que Blavatsky divide o ser humano? Ah, primeiro. Alguns chamam isso de sete corpos. Dentro do que Blavatsky apresenta, não estaria correto, porque não são corpos. Alguns chamam isso de sete princípios do ser humano. Esse é menos incorreto. Poderíamos considerar. Porém, o primeiro aspecto, que está lá embaixo, na verdade, é o primeiro que é o último lá na tabela, que é o Atman, ou Atman, alguns apresentam com o N, né? O primeiro aspecto, que é o último aspecto, ele não seria um princípio humano, porque ele, na concepção de Blavatsky, há outras interpretações para isso. Atman é o próprio Espírito Supremo, do qual todos nós somos manifestações. Ou seria aquilo que as pessoas chamam de Deus, ou o Espírito Uno, ou o Grande Espírito dos Índios, enfim. Atman já é a unidade absoluta. Então, ele não é um corpo e também não é um princípio humano. É o todo. Atman é o todo. Então, dentro da apresentação de Blavatsky, sete corpos estaria errado, sete princípios também não estaria muito correto. Ela chama de natureza setenária. Então, nós temos uma natureza de sete alguma coisa. Alguns chamam também de veículos da consciência. Estaria mais correto. Mas, aí nós teríamos só seis nessa, porque Atman também não é um veículo. É que o Atman é difícil definir. Ele é tudo. Ele é a coisa inteira. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas só para esclarecer, então, que é difícil. Mas eu acho que de todas as terminações, sete princípios humanos seria a menos errada. Seria a mais próxima. É, o mais aproximado do que Blavatsky tentou apresentar. Mas o mais comum da gente achar isso na internet vai ser como sete corpos. Mas não está correto porque não é corpo. Mas tudo bem. Mas pode ser entendido dessa maneira. Então, como que Blavatsky divide, organiza o ser humano? Primeiro, ela faz uma divisão em três aspectos, usando a palavra alma. A palavra alma tem várias interpretações também. Vamos pegar a palavra alma. Cada autor. Alma é uma coisa diferente para cada autor. Para Blavatsky, ela divide em três tipos de alma. Como se nós tivéssemos três almas. A primeira... Isso, acho que não sei se está na tabela. Deixa eu ver se está na tabela isso. Não, está aqui. Não, não está. Está mais ou menos. Está. A primeira, ela chama de alma animal. A alma animal, para Blavatsky, é formada por todo esse quadrado aí, chamado quaternário inferior. Tudo que está dentro desse cara, que eu já vou depois falar a cada um deles. Tudo que está dentro desse negócio aí, chamado quaternário inferior, é o que Blavatsky chama de alma animal. Resumidamente, a alma animal é a parte em nós que morre a cada vida. Então, o quaternário inferior, todos esses carinhas aí, que daqui a pouco eu vou falar mais deles, seria a parte do ser humano que morre ao fim de uma vida. Ele desencarna. Não no mesmo momento, não no momento da morte propriamente dita. Vai ter um estudo só sobre pós-mortem, que não é hoje. Mas, adiantando um pouco o tema, para dentro dessa concepção, então, a gente vai largando esses veículos. Esses, sim, podem ser chamados de veículos da consciência. A gente vai abandonando esses veículos gradualmente após o desencarno físico. Então, por exemplo, o segundo, o primeiro, o letra A ali, o letra A está rupa, né? Ou, em sânscrito, em sânscrito é complicado, né? O chula-charira, o chula-charira, o chula-charira, ou rupa, rupa quer dizer forma em sânscrito, que é o corpo físico, que é o nosso corpo, que agora, esse é o mais fácil, né? Esse é o que a gente tem aqui. Esse, quando a gente morre, ok, ele fica lá, a gente vai no velório, ele está lá, né? Está com algodão no nariz, está... Costura uma boca, descobri que costura uma boca, sabia? Eu descobri que... É, eu tenho uma aluna lá que trabalha no necrotério, ela me contou que costura a boca. Não sabia. Então, aquele corpinho... É o nosso corpo físico. Quando a gente morre, ele fica ali, certo? O segundo veículo, que Blavatsky chama de prana, Anibesa dá um outro termo para ele, que é bom também, que ela chama de duplo-etérico. Anibesa chama de duplo-etérico, que é um termo também que é bastante conhecido, né? Duplo-etérico. Até os espíritas usam esse termo de vez em quando. Mas é importante entender o que é o duplo-etérico. O duplo-etérico, ele é o veículo do prana. Por isso que Blavatsky, em sânscrito, chama de prana. O que é prana? Prana é o que os chineses chamam de chi. E os japoneses chamam de ki. Os espíritas não lembram como é que chamam. Fluido universal? Fluido cósmico. Fluido cósmico universal, alguma coisa assim, né? Essa é a energia que faz a vida aqui existir. Então, o prana, ou o ki, ou o chi, é a energia da vida. Ele é o combustível da vida, em todos os reinos, inclusive no reino vegetal. O reino vegetal é cheio de prana. O reino vegetal, porque o prana, a origem do prana, é a energia solar. Nossa energia vem do sol. Primeiro, a conversão do prana, essas são as plantinhas com a fotossíntese. Elas geram não só oxigênio, mas também algo que a olho nu nós não enxergamos, que em sânscrito se chama prana. Essa é a energia. Então, o duplo etérico, ele é um veículo energético. Ele é o tanque de combustível do ser humano. E ele nos mantém, ele nos mantém. Será que a gente pode contribuir para essa energia ficar melhor, mais rica? Será que sim, ou será que é um negócio no automático, que já vem com o tanque cheio e vai até o fim da vida? Acho que se você falar meditação, tudo contribui, né? Não só meditação, né? Existem a meditação também, mas na meditação existe uma técnica chamada principalmente o pranayama, que a gente pratica na meditação. O que é o pranayama? São as técnicas de respiração. Então, quando a gente respira melhor, nós estamos... Porque o prana está no ar. Então, nós nos alimentamos de prana. Cada vez que a gente vai... Na Umbanda, a gente chama isso de pontos de força. Cada vez que a gente vai num lugar que tem natureza, principalmente natureza intocada ou pouca tocada pelo ser humano, tem pouco ser humano, quanto menos ser humano, melhor. Ou seja, quando a gente vai para uma praia, para o meio do mato, para uma cachoeira, para um rio. Na Umbanda, nós chamamos isso de ponto de força, que é ali que está a força, né? Do orixá está ali, e não dentro da terreira. Na literatura teosófica, também, a gente estuda que os devas, que seriam equivalentes aos anjos, ou aos orixás, eles ficam nesses locais. Por quê? Porque é onde é ali que tem mais energia. Eles não conseguem se desassociar das forças da natureza. Eles estão conectados com as forças da natureza, esses seres angelicais, digamos. E, então, nesses locais, por que se chama ponto de força? É porque é ali onde a maior quantidade de prana está concentrada. E eu noto que nós, naturalmente, nós percebemos isso intuitivamente. Quando a gente quer descansar, a gente está de férias, para onde que a gente vai? Será que a gente vai para São Paulo, ficar lá na avenida? Na avenida paulista, lá, olhando o trânsito? A gente não vai. É, a gente não vai. A gente procura o quê? A gente procura a natureza. Isso é intuitivo em nós. Eu até... Tem uma coisa que me chama a atenção naqueles filmes hollywoodianos, de assaltos a banco. Já percebeu que os caras, eles ficam milionários? Aí, depois, eles vão para a praia. Sempre, sempre. O final desses filmes, sempre é os caras na praia tomando um drink. Sempre. Todo filme que o cara fica milionário, o final é o cara na praia tomando um drink. Não era só ir para a praia? A natureza está ali? Ela não descobre? Ela não descobre, né? A gente pode ir. Então, o prana, a gente pode se recarregar. Existe como? Tem como. E a gente percebe isso. Quando a gente sai de férias, que a gente vai para o meio do mato, vai para um hotel fazenda, vai acampar, ou vai para a praia. Quando a gente volta, a gente se sente recarregado. A gente percebe isso. Então, o prana é isso. O prana é vitalidade. Alguns, inclusive, não consideram o duplo etérico um veículo da consciência. Por quê? Porque o duplo etérico, ele não consegue se desgrudar do corpo físico. Ele não sai, diferente do corpo astral, por exemplo, que pode sair por aí, a viagem astral, o duplo etérico não consegue. Ele está ligado ao corpo físico. Então, alguns esotéricos não falam em sete divisões. Por quê? Porque, para eles, o corpo prânico é junto com o corpo físico. Ele faz parte. Ele não se desconecta. Quando o corpo físico desencarna, quando tem um desencarno normal, em um desencarno normal, é para o duplo etérico se desfazer em até 48 horas. Isso num caso natural. Algumas práticas, como a cremação, aceleram esse processo. Então, ele se desfaz mais rápido. Então, ele demora algumas horas. No período do velório ali, ele ainda está ativo. Ele ainda está... Ainda está em atividade. Por que que eu digo morte normal? Porque, em alguns casos, de morte... Morte matada? De morte... Morte morrida. Morte matada e morte morrida. Morte precoce. De morte... Não, é precoce. Morte súbita, assim. Um acidente, alguma coisa. Suicídio, eu vou chegar lá. Suicídio é pior. Morte... Sofreu um acidente de carro? Alguma coisa, assim, que pode acontecer de não estar previsto isso, né? No karma pessoal da pessoa. O karma coletivo, às vezes, nos pega de vítima. De vítima. Pode acontecer de... Esse duplo etérico ficar mais tempo em atividade. E isso acontece... E isso é o grande agravamento... E o quanto é importante, né? Nós entender isso, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem suicídio do país. é o estado com maior índice de suicídio. Quando ocorre... O problema do suicídio é do lado de lá. E tem alguns livros espíritas que falam disso também. O primeiro livro espírita que eu li foi Memórias de um Suicídio. Não, não foi o primeiro. O primeiro foi Evangelho. Depois foi Memórias de um Suicídio. É um livro enorme e terrível. Fica traumatizado depois que eu leio. É, porque é bem traumatizante. Mas o porquê que a pessoa sofre tanto? Por que é tão sofrido? Por causa do duplo etérico. O problema do suicídio é que ele não morre. Ele não morre inteiramente. Porque o duplo etérico não morre. Tu não morre. Chegou a hora, né? Não, porque ele está cheio de prana. Cheio de prana. Ele está cheio de energia para viver. Ele tem vitalidade para mais 30 anos. E ele vai ficar vivo por 30 anos. Só que ele não se desconecta do corpo. E ele vai para a gavetinha junto com o corpo. E o corpo astral está conectado com o duplo. Porque eles são encamadinhas, né? Um está conectado no outro. Então, tem gente que vai ficar não exatamente na gavetinha. Porque tu consegue fazer a viagem astral. Mas tu vai ficar conectado. Tu vai sentir as dores. Dizem que o martírio do suicídio é ficar reproduzindo o momento da morte. Porque a dor não passa. Porque o duplo etérico está vivo. E ele está conectado ao corpo. Então, você sente as dores do corpo. Você sente a detorização do corpo. E você não consegue ir muito longe. Você até consegue dar umas voltinhas em algum lugar. Você, quando vê, está de volta na gavetinha junto com o corpo. Então, o martírio do suicídio é bem complicado. É uma das coisas mais complicadas do pós-morte que existe. E várias tradições falam disso em outras palavras. Mas a própria igreja condena o suicídio. Várias tradições condenam o suicídio. Tentam alertar as pessoas de que é um ato que não vai resolver os problemas. Não acaba a dor. Pelo contrário. Multiplica. Porque você vai ficar ali sem o filtro do corpo físico. Porque o corpo físico ele filtra a nossa dor. Tem mais isso. porque quando a gente fala já vou chegar no corpo astral corpo mental quando a gente fala em corpo astral e corpo mental geralmente a nossa fantasia ela imagina o fantasminha depois da morte. Ah, meu corpo astral é quando eu durmo que eu uso ele ou quando eu vou morrer que eu vou usar ele. Não. O corpo astral é o corpo das tuas emoções. O fantasminha é o corpo etérico então. Não, não. É o corpo astral. Sim, ele é o fantasminha. Mas a questão é o seguinte eu não vou usar ele só quando eu morrer ou quando eu estou dormindo. Eu estou usando ele agora. Se eu sinto emoções eu estou usando ele agora. Porque o corpo astral é o corpo das emoções. assim como o corpo mental ou humanas é onde estão os meus pensamentos. é a fonte dos meus pensamentos. O cérebro físico é um veículo. Ele é como se fosse um rádio. Ele recebe os pensamentos. O nosso corpo recebe as nossas emoções. Mas ele não é a fonte das emoções. A fonte das emoções é o corpo emocional ou como o Blavatsky chama o linga charira ou a tradução que o pessoal dá geralmente corpo astral. Chamam de corpo astral porque dizem que ele é luminoso. Brilha como um astro. Mas o problema é o seguinte as nossas emoções estão no astral. E a maioria das dores de um suicida são no campo das emoções. ou seja a dor não vai acabar porque o astral não morre e pelo contrário quando o corpo astral está no seu plano sem o corpo físico a dor é mais intensa. Porque daí você está no mundo das emoções. É que nem no nosso sonho. No nosso sonho é muito difícil controlar as emoções. A gente sente um desejo no sonho a gente faz. A gente está com raiva de alguém a gente sonha que mata a pessoa. Por quê? No plano físico a gente não tem coragem. O plano físico ele não segura. Porque a gente eu pensei em fazer alguma coisa mas eu tenho que levantar com o meu corpo eu tenho que ir até lá eu tenho que ele coloca barreiras para que eu não faça. Então ele ele é um Pensando no carro É, pensando no carro pensando na polícia. Então ele ele é um filtro. O corpo físico ele ajuda a gente a não viver tão intensamente no nível astral e no nível mental também. Por isso que a gente só se ilumina no corpo físico. Então aproveita enquanto a gente está reencarnado. Segundo o budismo o hinduísmo não tem iluminação fora do corpo físico. No astral no mental a gente não se ilumina tem que reencarnar de novo. É só aqui que a única possibilidade de progresso real é só quando a gente está reencarnado. Mas desculpa que eu sofri mais falta eu interrompo. Sim, sim. Não, não. Vai lá, vai lá. Não, é que tu disse que no corpo astral brilha que nem um astro. Sim. Ali também há o ídolo. Não, tem. Mas a gente não se ilumina. Não atinge o nirvana. Só no corpo físico. Só no físico. Bora. Para ver como o tempo que a gente passa aqui é importante. E o mais importante então é aqui. Aqui agora. Na literatura vedantina os Vedas usam outros termos eles chamam por exemplo o plano astral eles chamam de mundo celeste se eu não me engano. Os Harekishans falam isso nos estudos. Eles chamam de mundo celeste e daí tem o mundo divino que eu acho que é o plano mental. E eles nos Vedas que é uma literatura bem antiga fala que o tempo que se passa nesses mundos é muito lindo ficam lá com músicas celestes é tudo muito agradável ficam centenas de anos vivos lá mas tu não evolui. Por quê? Porque é confortável. Então você fica lá de boa o tempo passa. E tu acha que é um paraíso e não é? É, ele é um paraíso não eterno. O plano mental superior por exemplo é o paraíso eterno. Ele é o paraíso mas não é eterno porque a gente volta. Não, porque a gente volta. Tá, mas... A gente fica um tempinho ali, né? Por isso que eu... É difícil conversar sobre isso, né? Mas... Nós estamos aqui nessa... na teosofia, né? Mas tipo tem religião que acredita por exemplo os islâmicos também. Eles acreditam que tu vai pro paraíso ou pro inferno. Sim, sim. Daí eles não acreditam em todo esse processo aí no intermediário, né? Não, não acredito. Tu morre e vai direto. Sim, sim. Por isso que é mais fácil tu seguir uma religião que daí tu não precisa pensar de repente. É, mas fácil obedecer, né? É. Mas se for ver, olha só. Se a gente pegar... É... Eu fui criado dentro do catolicismo. Então eu vou falar do que eu conheço mais, tá? Da mitologia católica. Na mitologia católica você não vai direto para o céu ou para o inferno. Você passa por um lugar chamado purgatório. O purgatório no meu entendimento nós poderíamos fazer uma analogia com o mundo astral. Por quê? Porque o purgatório ele é um lugar que você vai e você fica um tempo. Você não fica para sempre. Poderia ser entendido como plano astral. Porque o plano astral é um lugar que a gente vai e a gente fica um tempo. A gente não fica para sempre. Tipo o que os Espíritas falam do nosso lar. É, tipo isso. Tipo isso. O umbral também? O umbral... Vou voltar no umbral, tá? Me lembra de... Se eu não lembrar me lembra de voltar no umbral. O umbral é... Vou ter que falar um outro negócio sobre isso. O nosso lar é, sim, é uma colônia no plano astral. É um lugar porque o mundo astral é um mundo real. Inclusive, é um mundo material. Só que de matéria é sutil. É, louco. Bagulho é doido. Olha só. Se nós fizéssemos uma analogia, poderia dizer que a matéria é a água. Ok? Uma analogia. A matéria é a água. No mundo físico... Nada. Hã? Ela é mais composta de nada do que o coronavírus atômico. Sim, mas não vamos entrar nessa seara. Esquece a seara. Esquece a seara. Essa é uma analogia. É, é muito complicado. Olha só. Vamos supor que a água é a matéria. A água no estado sólido, ou seja, o gelo, seria o nosso mundo físico. A água no estado líquido seria o mundo astral. Inclusive a água é feita na analogia com o mundo astral. Por quê? Porque a água no estado líquido ela é toda maleável. A água no estado líquido não tem forma. Você bota na garrafinha e ela fica no formato da garrafinha. Isso é muito parecido com o mundo astral. No mundo astral a gente não tem forma definida. As nossas formas mudam conforme as nossas emoções, porque é o mundo das emoções. Então a gente está... Nos sonhos a gente vive isso, né? A gente está no sonho, mas daqui a pouco no sonho eu consigo voar, daqui a pouco no sonho eu corro em quatro patas, sou tipo um bicho. A gente muda de forma no astral. Por isso, inclusive, que Blavatsky alerta para muitos perigos de contatos mediúnicos, porque a gente é enganado pelos seres do lado de lá, porque eles mudam de forma. Eles podem moldar a forma deles. E o plano mental a gente poderia fazer a analogia com o ar, com o vapor, com a água no estado gasoso. O que eu quero dizer com isso? Que todo esse quaternário inferior na visão teosófica é tudo material. É matéria. O plano astral não é um plano de imaginação. Ele é material. Eu consigo tocar, mas num outro nível. No sonho a gente toca. No sonho a gente anda por aí, bate em parede, a gente sente dor, sente medo, sente prazer. A gente consegue fazer tudo isso no sonho. Seria aquela ideia de dimensão, então? É. Seriam camadinhas. Mas ele é material. O que complica um pouco a nossa vida, porque aí não é uma coisa... É uma coisa sólida no seu nível. Aqui não é sólido, mas lá é sólido. A imaginação não chega nesse ponto, não dá pra criar isso na cabeça. É, mas no sonho a gente vive isso. Acho que a melhor analogia é o sonho, porque a gente vai pro astral toda noite. E isso complica quando a gente vai... Quando a gente vai pro... Aí iria complicar um pouquinho, né, o assunto de hoje. Eu não vou aprofundar nisso. Mas quando a gente vai pro campo mental, aí a gente entende que os nossos pensamentos são materiais. Num nível sutil. Num nível sutil, tanto os nossos pensamentos quanto as nossas emoções são materiais. Matéria sutil. E isso que a literatura chama de forma pensamento. Ou seja, o que eu penso, eu crio num plano sutil. Essa criação pode não viver muito. Se eu pensar em algo e não alimentar, ela cria e daqui a pouco meio que evapora. não é uma criação sólida. Mas se é algo que eu penso hoje, penso amanhã, penso depois, escrevo no Facebook, outra pessoa pensa, outro vai lá alimentar e a gente fica alimentando esse pensamento, a gente cria. E essa coisa cria vida autônoma. Ela cria vida. É que nem como se a gente criasse um robô. Ela cria... Só com o pensamento. Com o pensamento. E a vontade, né? A gente alimentando ela. A gente... Isso se chama... Alguns chamam de elemental artificial. Por que elemental artificial? Porque ele é uma forma de... Ele tem uma inteligência elementar, básica, que às vezes pode ser bem complexa, e é artificial porque ele não tem vida eterna. Ele foi criado por nós. É tipo um robô. É tipo uma inteligência artificial. Tipo a gente criando um robô. Ele não tem vida própria. A gente que deu vida pra ele. E ele não dura pra sempre. Ele não é imortal. Mas ele tem a sua vida. Ele dura um tempo. E pode causar vários... Como diriam as sinopses da Sessão da Tarde, uma turma do barulho. Aprontando altas confusões. Então isso complica um pouco. Mas a analogia que eu queria fazer com o purgatório é que a gente vai depois que morre. Se tudo correr bem, o duplo etérico morre também. E daí a gente entra no plano astral. No plano astral a gente vai ser guiado por esses dois caras aqui. O Linga Sharira, que é o corpo astral. Aqui ela chama também de duplo. Porque o Prana seria só o Prana, na verdade. Então aqui é meio sinônimo pra Blavatsky. O Blavatsky é um pouquinho diferente. O Prana está no duplo etérico. Está no duplo. É. O Prana não seria um corpo. Ele seria a gasolina. O Prana está no duplo etérico e o duplo etérico é o quê? O duplo etérico é esse carinha aqui. Que a Blavatsky chama de corpo astral e duplo pra ela é a mesma coisa. Mas alguns autores separam, né? Tá. Então o Prana... É que alguns autores chamam de corpo astral esse outro cara aqui que Blavatsky chama de cama rupa. Esse cama rupa que é a sede dos desejos. A Annie Besan chama isso de mental inferior. É. Cada autor chama de um jeito e confunde. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte. Nós temos o Prana. Nós temos o corpo. Nós temos o Prana. Nós temos um receptáculo para esse Prana. Isso. E nós temos esse cama rupa que é a sede dos desejos e paixões humanas. E o que a gente tem que entender é que o cama rupa esse conjunto todo seria o que Blavatsky chama de alma animal. e o cama rupa seria a inteligência dessa alma animal. E ela é basicamente guiada por desejo. O cama rupa tem desejo. De quê? De qualquer coisa que a gente pensar. Inclusive de espiritualidade. Não existe ser humano sem desejo. Porque não existe personalidade sem desejo. Não existe esse quaternário sem o desejo. Ele é o cama rupa cama quer dizer desejo em sânscrito e rupa quer dizer forma. É a forma do desejo. Então, esse cara ele guia a nossa vida nesse mundo aqui. Ele é a nossa alma animal. Ele não é uma coisa só de desejo irracional. Ele é inteligente. Ele é a inteligência que diz eu quero quindim. eu quero dinheiro. Eu quero sair da chuva. Eu quero me espiritualizar. Eu quero me iluminar. Tudo isso quem fala é o cama rupa. A alma não fala essas coisas. A alma não fala eu quero atingir o nirvana. Porque o nirvana é justamente a libertação de qualquer tipo de desejo. Inclusive o desejo de adquirir a própria iluminação. Então, eu não estou dizendo que esse cara é do mal. Esse cara não é do mal. Isso aí é quase uma força cega. Porque nós vamos direcionar para onde nós queremos o desejo. E a quantidade de desejo é a mesma quantidade de vontade. Então, seria o hotel? Ele é um veículo. Ele é o que nos movimenta. O desejo é o que movimenta o ser humano. O ser humano é guiado por desejo. Não é uma coisa errada. Outro conceito ocidental que não cabe nessas visões orientais é que a gente tem a visão da culpa. A gente se sente culpado. Ai, desejo é ruim. Desejo é do mal. Aí tem o castigo, o pecado, o inferno. Já vou falar do umbral, tá, Tiffany? Eu não esqueci. Esse desejo seria tipo aquelas mensagens, aquelas que a gente escuta às vezes uma coisa para te seguir assim, que você nem imagina. Sei lá. Uma coisa que vem na sua cabeça assim. Ah, não faz tão curto, cara. Pode ser legal. Quando tu tá, por exemplo, tu tá bem centrado no agora, assim, tu tá vivendo, claro que é quase impossível viver 100% do tempo aqui, assim, mas quando tu tá bem concentrado, assim, vem aquela, tipo, como chamam, uma intuição, uma arte, uma arte. A gente vai chegar na intuição. Olha só, a gente vai chegar na intuição. A intuição é uma coisa um pouquinho superior. Tá. mas o que tu falou do pensamento que vem não sei de onde pode ser nesse nível. Por quê? No astral, no mental, No meio. Olha só, realiza comigo. Realiza, vamos lá. Se o que eu penso é material e ele sobrevive um tempo, ele fica, digamos, flutuando aqui em algum nível. Tá. Tudo que a humanidade está pensando agora está criando nesse nível. Conhece o ditado mente vazia a oficina do diabo? Por quê? Porque quando a gente está com a mente ociosa, que é diferente da mente meditativa, quando a gente está com a mente ociosa, ou seja, tô, né, tô de férias, tô aqui, tô vendo sessão da tarde, Faustão. Naquele momento, acontece isso, tem gente que sai de férias e não consegue descansar. Minha mente não para. Por quê? Porque tua mente estava cheia de coisas. Você tirou o trabalho, essas coisas, e começa a vir um monte de pensamento aleatório. Esse um monte de pensamento aleatório é o que está no campo mental ao seu redor e que você está captando. A gente, a nossa mente é como se fosse uma estação de rádio. Você sintoniza na frequência e ela capta. Por isso, a mente vazia é a oficina do diabo. Porque quando a gente está com a mente vazia no sentido de desocupada, porque a meditação, você está com ela vazia, mas atenta. É diferente. Mas quando você está desatento, quando a consciência está dormindo, vem esses pensamentos que não são nossos. Intuição? Não, não é intuição. Não é intuição. Não, não, intuição é depois. Porque muitas vezes está na certa. A intuição é nossa. É. Muitas vezes a tua intuição está certa na nossa... Sim. A intuição vem de cima. A intuição vem da alma espiritual. A gente vai chegar lá. A intuição legal. A intuição é um insight, né? Aquela coisa que pá, veio. A boa. É, a boa. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de quando a gente está tentando descansar e fica vindo um monte de pensamento na nossa mente. Pensamento aleatório. Assim, tipo, sei lá, eu estou aqui, daqui a pouco eu pensei num cachorro na rua perseguindo um gato, sabe? Uma coisa bem aleatória, assim, que não tem sentido. E daí eu parei de pensar nisso e daqui a pouco eu pensei num ônibus cheio de criança e, não sei, vai passando um monte. É como se fosse uma televisão que a gente vai trocando de canal e não para em nenhum, assim. É o que tu falou no domingo passado que tem certos lugares que tu não se sente bem. Sim, porque você pode pensar, você pode pegar o que está no ambiente. E a gente pega o que está no ambiente. qual seria a solução para tudo isso? A meditação. A própria leitura, porque o que acontece? Por que a gente está estudando isso aqui? O exercício da filosofia esotérica já nos coloca numa outra frequência. Por que eu digo exercício? Porque não adianta estudar uma vez, você tem que exercitar, porque daí você se acostuma a ficar nessa frequência. Quando você entra nessa frequência, você também vai pegar pensamentos dessa frequência. Porque daí você mudou a estação de rádio. A prática religiosa também funciona nesse sentido. Você entra na... Todas as religiões do planeta são práticas de Bhakti. Bhakti, no hinduísmo, na Índia, é devoção. Todas as religiões do planeta são devocionais. Por isso que elas não se preocupam muito com a parte da filosofia. E ciência. E nem a ciência. É. A questão da religião exotérica, religião externa, não a religião exotérica, elas são o quê? Devoção. O que não tem nada de errado. A devoção é um dos três pilares da Raja Yoga. Existem três pilares, um deles é a devoção. Então, assim, ela é válida, ela funciona também. Ela também te ajuda a não ficar num nível mais baixo. Muita gente sai do alcoolismo, droga, muita coisa... É religião. Funciona. Porque o Bhakti também te coloca num outro nível. Ele te coloca num nível superior. que não é o mesmo nível da filosofia e não é o mesmo da filosofia esotérica. Mas ela é fanatismo também, a religião muitas vezes. Sim, é. Tu pode entrar num outro problema. É. Tu pode entrar num outro problema. E tem os muçulmanos que ficam rodeando aquela pedra na frente da Arábia Saudita todo ano. Aquilo vai gerando um campo que daqui a pouco todos estão fanáticos numa única coisa. Sabe o Raja lá que eles... Não sabem? Na Arábia Saudita tem meca. Eles têm que todo ano... Nunca fui. Por que não? E diz que tem uma pedra nessa pedra gigante preta que caiu no céu e eles botaram ali embaixo. E daí eles ficam rodeando aquela pedra todo ano ali. Isso aí. E diz que aquela multidão rodeando aquela pedra significa o movimento do universo. pode espantar certo. E daí eles não param pra não parar o movimento do universo. Ah, isso é muito louco. Já é um patatismo, né? Ah, não sei. Aí eles estão certos. Não, não sei. Não sei qual o fundamento disso. Você é louco? É o islamismo, né? Não, mas é que tem a parte esotérica, né? Às vezes as coisas que a gente acha que são muito doidas... Às vezes estão certos. É, mas tem um lance ali um pouco além. Não para de fazer esse lance de gênero. É claro que o praticante médio, o praticante que não se preocupa muito no porquê está fazendo aquilo, que é a maioria da humanidade, ela vai fazer as cegas. Se eles fizerem estado meditativo, isso dê uma energia muito boa. Embora, sim. Não, o islam tem uma prática que é o sufismo, que é a galera girando lá com o saiote, que inclusive lembra muito, por exemplo, lá os canoblicistas girando com o saiote também, que é uma prática de conexão. É uma coisa bem... Meditativa. Sim, é meditativa. É uma técnica de meditação em movimento. Então, às vezes tem coisas que a gente olha externamente e a gente não sabe o significado. A gente fala, os caras são tudo malucos. E talvez, nem quem está praticando não sabe, mas alguém sabe. Alguém sabe. Então, tem coisas que é difícil a gente ficar, é complicado a gente ficar julgando, porque a gente não sabe. Então, a gente pode achar estranho e tal, mas é bom não colocar um ponto final naquilo. porque a gente pode estar equivocado às vezes no nosso julgamento. Mas, voltando, voltando, qual seria a solução para que a nossa mente não fique refém desses pensamentos aleatórios que vêm não sei de onde? Quer dizer, agora você sabe ainda onde? Vem do ambiente. Várias soluções. A prática da meditação, que é a prática de atenção, então você bota a consciência aqui, o pensamento vai vir, mas você exclui ele. Não, esse pensamento eu não quero, então você exclui. O Taimini, que foi um autor teosófico e grande Yogi, ele ensina uma prática que é a substituição nobre, porque é muito difícil parar um pensamento. Parem de pensar no elefante cor de roda. O que você faz para tirar a erida da sua cabeça? Você substitui. Você é um rato cor de roda. Rato cor de roda. Isso aí é boa, hein? Aí afasta o elefante tem medo, né? Então, é difícil parar o pensamento. Você substitui o pensamento. De preferência por um, né? Substituição nobre por um de moral mais elevada. É o que a gente faz com a filosofia esotérica, é o que o religioso faz com a Bíblia, com o Corão, com o Evangelho do Espiritismo. Ele pega um pensamento devocional ou filosófico, se for os dois melhor ainda. O lance do estudo da filosofia esotérica, ou teosofia, como a gente chama, é que ele pega um pouco, ele pega o melhor dos dois mundos, né? Porque ele é místico, então ele pega os benefícios de uma leitura religiosa, e ele também é científico, e ele também é filosófico. Ele é técnico, técnico-científico, e ele também é filosófico. Então, ele pega a complexidade do pensamento científico, a elevação do pensamento espiritual, e a aspiração do pensamento filosófico. Ele pega meio que um pouco dos três, ou muito dos três, e dá um outro resultado. O Liedbiter diz, né? Que tem muito poucas pessoas no planeta exercitando nesse nível. Tem gente exercitando o pensamento científico, tem gente exercitando o pensamento filosófico, e tem gente exercitando o pensamento religioso. Mas um tipo de pensamento que pega os três, ele é muito raro no mundo. Então, você pega uma faixa de pensamento, você pega uma estação de rádio que quase ninguém está sintonizado. E segundo o Liedbiter, isso faz com que você, primeiro, esse pensamento tenha grande poder, porque é uma faixa da existência que está desocupada, e a existência odeia o vazio, ela ocupa, e ele acaba tendo uma grande propagação. Como ninguém usa, ele é um nível de pensamento que ele propaga muito. É a teosofia, então. O estudo teosófico, filosófico, filosófico esotérico. Esse tipo de estudo que a gente faz. Porque ele pega uma faixa que ninguém usa. Então, por isso que no final do estudo eu digo que esse estudo beneficia toda a comunidade, que ele realmente beneficia. Ele entra numa faixa que ninguém está usando e ele espalha. Mas a maçonaria Rosa Cruz usa direto, né? A maçonaria Rosa Cruz também. Embora na maçonaria é mais ritualístico. Não tem tanto estudo. Muitos maçons são obrigados a estudar só até o terceiro grau, se não me engano. Depois, alguns estudam e alguns não estudam. Então, eles são mais ritualistas. Tem muitos também que estão lá fazendo ritual e não estudam o porquê. Não, não digo teosofia, mas os próprios livros deles. Eles têm os livros também. Mas na Rosa Cruz, sim, com certeza. E outros grupos também. Por isso que eu falei filosofia esotérica. Não estou dizendo exclusivamente sociedade teosófica. Teosófica. Esse tipo de estudo que é científico, é filosófico e é místico também. Ele pega essa abrangência. Voltando. Quaternário inferior. Deu uma esclarecida? Falou umbral. É, eu vou falar do umbral. O umbral tem muita confusão, né? Umbral, a palavra umbral significa limite. Toda vez que eu chego num limite de algo e eu vou trocar de nível de consciência eu passo pelo umbral. Porque o umbral é o limite entre um e outro. Eu tenho vários umbrais. Durante a nossa vida a gente tem vários umbrais. Quando, por exemplo, o Taimini fala isso na obra Autocultura à luz do ocultismo. Que foi a obra que a gente estudou no primeiro ano aqui em Caxias. Ele diz que quando a gente encontra o caminho espiritual a primeira sensação é de vazio. A primeira sensação não é uma coisa muito gostosa, não. Por quê? Porque o processo é mais subtrativo do que aditivo. A espiritualidade não são coisas que eu vou adicionando a mais. Não são conhecimentos. É pelo contrário. Eu vou me esvaziando. Isso aqui pra mim não serve mais. Aquilo lá pra mim não serve mais. Eu vou me esvaziando e chega um momento que eu me encontro vazio. Porque eu rejeitei o velho mas eu ainda não encontrei o novo. O novo ainda não se apresentou. Eu tenho um vislumbre dele mas ainda não concretizei. Então a primeira sensação da busca espiritual quando a gente encontra a senda espiritual é vazio. E esse vazio pode levar a pessoa pode se desviar nesse momento. Porque pode levar uma depressão pode levar várias coisas. pode levar até ao suicídio num caso mais grave. Muitas pessoas sensíveis por exemplo os artistas os artistas são pessoas muito sensíveis. Quantos que caem no alcoolismo drogas e outros comportamentos autodestrutivos. Por quê? Porque eles sentem o mundo de maneira muito intensa e eles sofrem. Mas voltando então nesse momento eu enfrentaria um umbral. É claro que quando a gente morre no corpo físico a gente enfrenta um umbral um pouquinho pior porque a gente está mudando mesmo de plano de existência. É um umbral um pouco mais intenso. Por isso que dizem que todos passam pelo umbral. Não é um lugar. É um estado de consciência. É esse estado quando não sei o que está acontecendo eu estava ali agora não estou mais eu ainda não entendi as regras desse novo dessa nova condição e isso é um umbral. E esse umbral pode ficar pior para quem diz Blavatsky principalmente para o materialista pessoa que é muito materialista por quê? Porque a pessoa que é muito materialista é apegada ao que ela tem e dela não tem mais. Porque na verdade a gente não tem nada a gente acha que tem as coisas. E essa pessoa vai sofrer muito porque ela quer o carro dela ela quer o dinheiro dela ou o apego pode ser as pessoas também. Ela quer a família dela ela quer os filhos dela ela quer não sei o que ela quer a cidade dela ela quer tomar chimarrão na varanda e não existe mais chimarrão e agora como é que eu faço? então esse umbral vai ser mais demorado e mais complicado. E pode complicar mais ainda se a pessoa não tiver crença nenhuma em vida após a morte porque daí ela não vai entender que ela morreu e acontece muito isso a pessoa demora para entender que morreu às vezes nem tem e também se ela teve uma instrução errada sobre a vida após a morte porque daí o cara chega lá e cadê minhas 70 virgens 72 virgens e não tem as virgens e cadê cadê a lá e então se você tem cadê a lá as duas os dois casos são complicados eu até não saberia dizer qual que é o mais complicado porque em um você não tem instrução nenhuma e no outro você tem uma instrução errada então nos dois casos pode piorar a questão do umbral mas eu acredito que o que mais agrava é a questão do apego que aí você fica mais tempo no umbral tempo nem existe mais tempo no umbral tempo do outro lado não existe que nem aqui é é relativo é relativo por isso que a gente tem que por isso que a vida é confundir o outro quando diz você ficar eternamente não sei o que lá do outro lado é totalmente é sim eternidade pode ser uma coisa que parece muito longo mas que não é exatamente por isso que é uma parábola né sim é por exemplo às vezes eu tiro um cochilo depois do almoço de 15 minutos e eu sonho e às vezes o meu sonho acontece um monte de coisa é e quando eu acordo meu Deus me atrasei perdi o trabalho é deve ter passado duas horas e tu olha a pessoa dez minutos é porque o tempo é relativo nesses outros níveis é tem aquele filme Inception com o Leonardo DiCaprio que tem isso né conforme a camada que ele entrava o tempo passava tipo uma hora dez anos lá não lembro direito mas é é legal então tem isso então a gente tem vários umbrais quando a gente morrer no astral que a gente morre no astral por isso que poderia ser feita uma analogia com o purgatório porque a gente não fica pra sempre ali a gente fica um tempo aí a gente vai pro céu ou pro inferno por quê? porque nós criamos o nosso céu e o nosso inferno o astral pode ser um inferno pra mim conforme o que eu criei agora nessa vida ele pode ser um inferno tipo o astral poderia ser tipo todas as nossas lembranças das coisas boas e ruins que a gente fez intensificado sem o futuro do futuro tipo isso piorar sim sim todos esses planos eles se dividem em mais sete subplanos se dividem em mais sete subplanos então por isso que muitos autores falam em astral inferior astral superior porque ele tem camadinhas tem lugares no astral ou níveis no astral que não é tão ruim assim tipo o nosso lar mas aí tem outros lugares que o pessoal chama de umbral que é os níveis inferiores ali absais que é um pouquinho mais complicado por quê? porque eles são mais próximos do a matéria mais densa a sutileza é a questão da matéria onde o astral é mais denso ele é mais próximo do corpo físico do mundo físico as regras do astral inferior são mais próximas da nossa realidade física por isso que lá o cara que morreu e está no astral inferior ele tem o corpo ah, ele levou um tiro e ele tem o buraco do tiro por quê? porque nesse nível a matéria ainda não é tão maleável ela segue as regras parecidas com do mundo físico não iguais mas parecidas então o cara tem que caminhar o cara ele sente dor ele sente frio ele sente fome porque nesse nível ele sente mas ainda não vê de novo então tu morre então ele morre e depois tu morre de novo sente sofrimento não não nesse aspecto no filme que tu estava comentando ali do nosso lar ele tem essas coisas que o Charles falou logo que começa o filme ele está numa camada de mais baixa vibração do astral onde ele revivia alguns vícios dele mas isso era umbral isso é umbral é as coisas espiritas são de umbral o que o Charles está comentando é que aquela cidade lindinha lá também é umbral só que é umbral num outro nível não sei se eu chamaria de umbral dentro desse contexto dos níveis é mudou de nível é que o umbral é um período de transição porque ele é sofrido a gente sempre sofre quando vai ter a mudança pois é mas então o umbral é plano astral sim é plano astral também é astral num nível de vibração melhor sim sim olhando nessa questão pode ser tudo um umbral no espiritismo um umbral é só a parte do defesa de sofrimento sim então lembra que quando ele vai querer visitar a família lá o menor dele diz olha se você reviver alguns sentimentos você pode ficar lá e aí ele faz uma tentativa e ele quase fica de novo lá naquele início a lembrança do umbral até do preto aquele que tu falou do mais inferior então ele foi ele foi pra cidade lá depois ele quipa só que é um umbral num outro nível não sei se você chamaria de umbral dentro desse contexto dos níveis dos níveis é mudou de nível é que o umbral é um período de transição porque ele é sofrido a gente sempre sofre quando vai ter a mudança pois é mas então o nível é plano astral sim é plano astral também é astral num nível de vibração melhor sim sim que olhando que olhando nessa questão pode ser tudo no umbral no espiritismo no umbral é só a parte do déficit de sofrimento sim então lembra que quando ele vai querer visitar a família lá o mentor dele diz olha se você reviver alguns sentimentos você pode ficar lá e aí ele faz uma tentativa e ele quase fica de novo lá naquele início ele foi pra cidade lá depois ele queria tanto voltar a ver a família dele e aí ele teve um pouco de raiva e quase ficou de novo então é o que o Ricardo falou nesse plano eu acho que a porta está aqui em cima nesse plano as emoções é o que te guia tu vai estar onde o teu nível vibratório vai estar tu não tem escolha de entrar e sair tu tem que mudar a tua frequência para te transitar nesses níveis essa mudança é o que tu fez aqui daí é o que tu te conecta tu pode até estar fazendo isso aí é karma o que tu faz aqui é karma agora se tu aqui vive com sentimentos de ódio e de violência tu vai estar dentro claro quando tu ir tu vai estar num nível tu leva a sua mudança agora tu viveu isso aqui mas no final da tua vida tu já está com níveis diferentes de consciência tu gerou karma mas não necessariamente significa que tu vai ficar lá vivendo aquelas coisas essa frequência que tu fala é tipo tu te sentirem as tuas emoções ou tipo um fracassado na vida dependendo é que a gente fala de frequência mas é o tipo de sentimento que tu tem as emoções que é o que tu vai estar regiando e em último estágio também também tem um filme que eles estão subindo uma rama agora vai se preparar para reencarnar essa é a morte no plano astral que o Charles está falando então abandona aquele corpo que tem o último estágio lá no filme que o pessoal está se despedindo de todo mundo que eles viviam junto lá no astral é como se fosse uma outra morte então eles foram lá porque eles vão abandonar daquela matéria que eles estavam vivendo na que eles estavam subindo aquela última rampa eu acho que essa eu acho que tem um pouco de na minha visão tem um pouco de romantização na visão espírita e na visão teosófica tu não reencarna logo depois do astral você entra em Devakan que é um outro período mas eu não vou aprofundar porque a gente está falando muito em pós-morte e eu não vou conseguir terminar o assunto de hoje pós-morte é o centro de outro estudo é que nesse filme tem isso na verdade não diz ele entra para a preparação preparação ah tá é isso poderia sim sim esse 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 corpo material para depois entraria no que entraria no novo corpo material entraria no que em sânscrito se chama Devakan ou Devashan aí poderia ser entendido como paraíso mas isso é um tópico para um outro estudo senão a gente não vai terminar o de hoje é é a mesma coisa tá então segura esse aí segura esse segura esse negócio vamos voltar aqui segura o Jacob então ok o quaternário inferior é o cara que morre esse ele morre todo ele morre o astral morre também a gente não fica no astral e depois volta para cá morre tudo isso aí segundo essa visão aí tem a parte que na tabela chama assim a tríade superior imperecível ou seja é a parte que não morre entre uma vida e outra é o que se chama tríade superior ou também é chamado o peregrino porque o peregrino porque é a nossa parte que sobrevive e vai peregrinando de vida em vida de corpo em corpo tá nessa tríade tem três carinhas aqui tem o manas manas geralmente é traduzido como mente mas manas é muito mais do que mente porque veja que o kamarupa o kamarupa que é o corpo dos desejos ele é inteligente tanto que a anibesa chama ele de mente inferior manas que tem um aspecto duplo manas tem mana superior e mana inferior o manas seria na interpretação de Blavats o que ela chama de alma humana esse cara é a alma do ser humano é ali onde estão os registros kármicos também é chamado de corpo causal então o karma a necessidade de voltar as memórias de outras vidas fica tudo nesse cara esse cara é o backup na nuvem das nossas vidas e ele é ele é bem importante ele é o que vai definir agora vou complicar se a gente vai conquistar a vida eterna ou não polêmica porque segundo Blavats que a gente ainda não é imortal a gente pode conquistar ou não já vou chegar lá acima de manas é o que Blavats que diz aqui a gente pode concordar com ela ou não sei lá mas eu estou me baseando no que ela está dizendo para nossa reflexão a gente pode discordar também acima de manas aí tem dois carinhas que complicam um pouquinho mais tem Budi que Blavats que chama de alma espiritual os Hare Krishnas chamam de inteligência inteligência espiritual os teósofos geralmente chamam de intuição a intuição vem de Budi chegamos lá eu esqueci de falar de manas que manas ele tem o superior e inferior o inferior geralmente é chamado de mental concreto e o superior é chamado de mental abstrato ou seja como que a gente sabe se a gente está trabalhando mais com o manas inferior ou mais com o manas superior ele é o mesmo mas ele olha ponta para cima e olha ponta para baixo o manas é o ponto onde a gente decide o que a gente quer se eu sou muito focado em coisas literais aqui e agora realização de desejos comida é quando tem beber e fumar quando tem coisas muito concretas muito aqui e agora é o manas inferior que está trabalhando mais estou trabalhando mais com ele quando eu começo a abstrair o que que abstrai a ciência abstrai a matemática abstrai a filosofia abstrai a religião abstrai a arte a arte a arte abstrai quando eu começo a abstrair eu começo a me aproximar de budi e daí o que está mais perto de budi é o manas superior porque tu está praticando o budi tu está exercitando tu está abrindo o caminho para que budi possa se manifestar enquanto eu estou aqui porque o problema da maioria da humanidade nesse momento nesse momento evolutivo o Kali Yuga é que a maioria da humanidade está totalmente desconectada de budi ela não consegue de vez em quando recebe lá uma intuição que ela nem confia muito tipo a mulher a mulher aceita mais isso a mulher é mais intuitiva toda mulher é meio bruxa porque a mulher ela é mais sensível ela é mais intuitiva mas mesmo assim é uma coisa que se você não der as condições para que aconteça ela é muito fraca é uma coisa muito e que você não dá bola você acha que é loucura da sua cabeça e deixa passar mas quanto mais você exercita o músico tem muito isso tem muito músico que o cara dormiu e acorda com a música que é a música da vida dele e pronta o maior sucesso da carreira dele ele escreveu em meia hora o cara sentou lá e o processo é totalmente intuitivo veio de outro nível digamos que ele materializou um tipo de música superior que quando vem pra cá claro que daí ela cria forma ele não é tão superior assim mas a inspiração original é então aí vem uma coisa boa vem uma coisa te ter uma pergunta você tinha falado que a gente spamorre sai tipo tipo como é que a gente vai perder todos os veículos superiores assim não os superiores a gente não vai perder não tipo tu falou que talvez morra assim já vou chegar lá já vou chegar lá a gente deixa de existir tipo evapora tipo quase isso toda a nossa consciência calma lá todo o mental inferior e superior e tudo calma lá calma lá deixa eu terminar aqui daí eu volto nesse negócio fica segura firme ok então o que acontece tem manas que é a alma humana que fica nesse duelo a alma humana fica nesse duelo o nosso duelo é a alma humana que depois reflete aqui embaixo porque esse duelo se reflete aqui embaixo se a gente é mais emocional se a gente é mais mental e no nível mental se a gente é mais mental concreto ou mais mental abstrato quando a gente dá espaço pra abstração a gente consegue visualizar uma luzinha de bud que ilumina nosso pensamento inclusive quando ali ó tem aos pés do mestre a obra do do Krishnamurti que na verdade não é do Krishnamurti na verdade é do mestre Kutumi que o Krishnamurti só escreveu que ele foi instruído em sonho o mestre dizia pra ele quando ele acordava ele anotava os trechos do livro em seis meses ele tinha o livro na obra aos pés do mestre fala das quatro qualidades que a gente tem que desenvolver pra senda espiritual e a primeira delas em sânscrito se chama Viveka que no nosso encontro regional a gente vai falar sobre isso Viveka geralmente a gente traduz como discernimento só que Viveka não é um discernimento só mental Viveka é o verdadeiro discernimento espiritual e pra isso ele precisa de Budi a mente que não é iluminada pelo Budi não consegue ir muito além ela fica só nas coisas fica no intelectualismo infinito e a gente tem muita gente assim até no meio espiritual o cara que vai dar uma palestra e o cara dá uma palestra extremamente técnica ele cita um milhão de livros mas tu sente que falta falta uma aspiração falta compaixão falta tu não sente da pessoa e as vezes a pessoa é uma pessoa difícil de lidar o cara acaba a palestra sai na rua te xinga chuta o cachorro xinga ali o flanelinha por que isso? porque o cara está no nível só mente mente faltou aquela conexão tu ia falar? ah, eu estou abrindo o bocejou ali Budi para Blavatsky é a alma espiritual é esse cara que a gente tem que estar ouvindo esse é o instrutor interno escrevi um texto hoje sobre isso esse é o instrutor interno é Budi por isso que o Siddhartha Gautama quando se iluminou a gente passou a chamar ele de Buda iluminado por isso que um iluminado que anda no mundo nós chamamos de Bodhisattva Sattva tem a ver com equilíbrio em movimento então ele é um um Budi em movimento ele é a luz em movimento ele é a sabedoria em movimento esse é um Bodhisattva o Dalai Lama é considerado um Bodhisattva o Pantin Lama também todos os Lamas são não, todos não alguns Lamas são considerados quantos Lamas tem? ah, não sei faço pergunta difícil essa hora voltando para o Budi por que ah, mas por que que Budi é a alma espiritual se ainda tem mais um cara tem ainda o Atma aqui né tem ainda o Atma por que Atma não pode ser considerado uma alma individual porque quando a gente fala em alma a gente pensa em algo individual né você tem a sua alma você tem a sua você tem a sua e eu tenho a minha cada um de nós tem a sua alma quando a gente pensa em alma é algo individualizado Atma você não tem um Atma você não tem um Atma todos nós estamos conectados com aquilo que em sânscrito se chama Atma Atma só existe um não existe vários só tem um Atma complicou muito? é? é? é é isso na visão de Blavats tem autores inclusive teosóficos que falam em Atma individual na visão de Blavats que isso é descartado e dos mestres dela também Atma não existe dois existe um então é Deus é Deus é Deus é Deus ou em sânscrito chamam também de Vijatma que é a vida do Atma é o espírito o grande espírito dos índios e tal a questão é que todos nós estamos conectados com essa coisa aí que a gente pode dar vários nomes para ela e inclusive esse trecho eu peguei lá nas cartas dos mestres da Blavats eles dizem assim que o sétimo princípio o sétimo nessa apresentação aqui que ele está por último que o sétimo princípio na verdade ele não é algo em algum lugar que a gente está conectado o sétimo princípio ele permeia todos os outros seis ou seja Atma está também no Budi no Manas no corpo físico no corpo astral na matéria no chão na formiga no céu no ar Atma é onipresente ele não é algo em algum lugar ele é tudo ou aquilo não posso chamar nem de ele nem de ela e sou eu e é você a questão que a gente não percebe essa unidade a gente está preso na ilusão de separatividade eu acho que eu sou separado de vocês do chão e do concreto por que que a gente tem essa ilusão segundo os mestres da Blavatsky porque nos níveis mais densos Atma não encontra veículo de assimilação ou seja no nível que a gente está vivendo os nossos veículos os nossos upades em sânscrito nossos corpos são chamados de upade ou seja veículo veículo da consciência nós só temos uma consciência aparentemente fragmentada nesse nível depois tu medita sobre isso eu estou gravando vocês podem ouvir a unidade a unidade essa coisa una a gente nunca saiu dela a gente nunca deixou de ser ela mas nesse nível a nossa consciência aparentemente fragmentada em seus veículos não consegue assimilar não percebe não consegue perceber assimilar nem entender por isso que a gente por isso que nós estamos desconectados de Atma esse desconectado é aparente que a gente não está que não tem como se desconectar que é no presente está em tudo é tudo não teria como se desconectar se é tudo como é que vai desconectar não tem não tem pra onde ir não existe nada fora de Atma ele é tudo que pode existir e tudo que pode não existir também compliquei né Igor é porque tem que ser tão difícil então é por isso que Atma não é considerado a alma espiritual porque ele é o espírito puro pleno e não existe mais de um espírito só tem um mas então o que somos o que nós somos se é tudo uma coisa só o que nós somos eu gosto de uma definição do Krishnamurti ou Krishnamurti que é o autor do livrinho ele diz assim que a monoda um outro termo monoda para Blavatsky monoda é um termo que vem da filosofia grega monoda monoda para Blavatsky é Atma e Budi juntos juntando o Atma com o nosso Budi o Budi sim tem um para cada um com o nosso Budi aí forma o que Blavatsky chama de monoda outros autores dão outra definição mas para Blavatsky é isso essas duas coisinhas junto que essa é a nossa parte realmente mortal essa não morre Igor fica tranquilo tá essa não morre nem querendo não essa não tem como não tem como mas humanas tem como morrer vamos chegar lá humanas que é o complicado essa não morre Krishnamurti diz que Atma manifestado em Budi porque Budi é o veículo de Atma por isso que os dois juntos formam um Anta Budi é o veículo Atma não é veículo Atma é a fonte que é comum para todos mas em Budi ele se individualiza isso é o que a gente chama de monoda e Krishnamurti diz assim é como se fosse uma singularidade é singular é único por isso que a gente fala individualidade posso levantar uma questão que é dúvida para todos daí tu disse que a gente passa por todo esse processo de cosmórdia e depois quando Deus quiser tu volta né e quando tu volta tu começa pelo mineral né mano não não ah bom não tu volta no nível que tu tava e segue o bairro já passamos já passamos isso isso é exatamente nem foi nesse planeta ah não foi não a nossa humanidade não que legal o mineral de hoje ele é uma humanidade do futuro do futuro é daqui a sei lá não sei não sei qual o número e o vegetal no outro planeta no outro também e o animal também os animais todos que estão aqui passaram pelo todos estavam juntos lá naquele momento todos todos que são humanos agora nesse planeta passaram por aquilo junto passaram por tudo isso que legal tirando os que foram importados de outras humanidades que tem uns que foram importados tipo o Krishna foi importado de outra humanidade mais avançada que a nossa que foram os deusas que nos instruíram mas tirando esses todos nós somos parte de uma mesma humanidade que num pequeno manvantra anterior vivemos em um outro planetinha que diz Blavatsky aí se a gente acredita ou não não sei diz Blavatsky que o que sobrou desse outro planeta o cadáver desse outro planeta é a nossa lua hoje diz Blavatsky que interessante volto um pouquinho diz Blavatsky então ou seja existia antes dessa terra existiu um outro planetinha que o que sobrou dele é a lua mas a lua mas a lua é um cadáver é a pedrinha que sobrou em sei lá quantos milhões de anos isso não sei não consigo calcular nesse outro planetinha nós todos que estão aqui provavelmente estavam no reino animal passaram pelo reino animal nesse outro planetinha não foi na terra que interessante os animais que os animais que se porque esse processo é muito longo então os animais que se individualizarem agora que tem animais que estão se individualizando agora mas eles vão vir humanos em outra é outra planetinha também é muito essas evoluções que são muito lentas não, não é nem outra raça é outra humanidade é outra planetinha a gente tem que terminar o nosso ciclo pra depois que eles vêm mas eles vão ser humanos que nem nós ou mais evoluídos? aí que tá não, não aí eles começam a evolução humana deles não quer dizer que o corpinho vai ser igual ao nosso não quer dizer que a gente era bichinho tipo os bichinhos que tem aqui sim, era outro tipo era outro tipo de bicho que eu nem consigo imaginar tipo de elemento também é de repente a gente era outro dinossauro é não, acho que o dinossauro é desse planeta também então acho que também não mas é, sei lá a gente era outro bichinho não sei aí já tá muita demais pra mim vamos voltar aqui era outro bicho é, uma viagem primeira vez que eu li isso aqui eu sei lá ela fumou alguma coisa mas depois mas com o passar do tempo eu vi que talvez ela tivesse razão olha só eu queria fechar isso aqui então tem a coisa una e essa singularidade que o Krishnamurti fala é como se fosse uma qualidade divina então nós cada um de nós é uma manifestação individual de uma qualidade dessa coisa inteira por isso que nós não somos iguais por isso que nós somos semelhantes cada um é uma qualidade dessa coisa inteira que se manifesta nós não somos nem filhos de Deus nós somos parte parte tipo cortadinha é é a analogia do oceano Deus é o oceano nós somos as gotas mas existe o oceano sem as gotas se tirar todas as gotas acabou o oceano nós somos uma gota a gota tem todas as qualidades do oceano nela mas é uma gota então ela é individualizada mas ela faz parte do todo ao mesmo tempo ok então esse conjunto atma e budi para Blavatsky forma a monoda que seria a alma espiritual que é realmente a nossa parte que não morre de jeito nenhum não tem como morrer esse negócio mas nesse nível de monoda nós não conseguimos despertar autoconsciência então nós somos nesse nível quando surge essa singularidade eu penso como uma bolha eu imagino uma bolha surgindo quando surge essa singularidade que a gente chama de bolha de bolha de monoda de monoda ela não consegue despertar autoconsciência ela está inconsciente de si mesma ela não consegue penso logo existo ela não tem essa capacidade por isso que ela vem para os reinos densos por isso que ela se reveste de outros upades de outros veículos esse é o objetivo da evolução para despertar autoconsciência esse é o filho pródigo que retorna à casa do pai então ele vem no arco descendente da evolução vai cair lá no reino mineral reino vegetal reino animal reino humano metade do caminho e depois ele volta aí reino pós-humano aí o pós pós-doutorado humano e vai indo porque é difícil dar nome também para esses reinos mas enfim vai lá supra-humano deuses semideuses deuses completos e chega lá aí chega de volta na unidade mas quando volta na unidade aí volta consciente aí ele volta pronto para se tornar um agente divino autoconsciente criador de universos olha esse é o nosso propósito como diz o Adolfo lá de Florianópolis no mínimo um logo solar ou seja no mínimo nós vamos ser a alma de um sol alimentando bilhares de vidas então porque o universo são as pessoas evasas nossos irmãos mais velhos o universo é tipo uma consciência criada por alguém que é ele mesmo que é ele mesmo mesmo sempre lá acho que a pergunta mais básica assim tipo para mim pelo menos cara se se eu fosse Deus pensando assim por que que eu ia criar os humanos tu é por aqui sério ele não criou você tem tanta coisa boa no mundo ele não criou foi o pensamento que criou não ele não criou nem o pensamento dele aconteceu não ele não criou para lá é que tá o assunto não é esse mas já que tocou nesse rapidinho segundo a visão vedantina teosófica oriental blá 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 aquilo não cria porque aquilo é tudo aquilo não pode tomar partido entende tipo a deusa do Grêmio ou do Winter não ele não pode ele é neutro porque é tudo é mais um não ser lembra o nome do Shakespeare ser e não ser essa questão aquilo lá não tá lá à toa porque Blavatsky diz que aquilo é mais um não ser quando ocorre o Manvantara o Manvantara é o período de atividade do universo depois tem o Pralaya que é o período de repouso vulgo Big Ben vulgo Big Ben o início do Manvantara durante o Pralaya que é o período de repouso tudo tudo volta a perfeição plena e portanto inativa porque pense em algo perfeito algo perfeito é completo não tem o que melhorar como é que o que é perfeito vai acontecer alguma coisa porque tá perfeito entende? não tem o que mexer se mexer estraga se melhorar estraga se mexer estraga deixa quieto então assim no período de Pralaya nós voltamos a perfeição inativa não tem manifestação objetiva é o não ser alguns dizem que o que o diabo é a é a parte que faz tu pensar por isso que vamos deixar o diabo quieto aparente porque aparente porque não deixa de ser uma coisa só uma aparente ruptura de dois opostos aí tá pode chamar de Deus o diabo ou pode chamar de yin e yang ou pode chamar de bem e mal ou pode chamar de que eu acho muito melhor matéria e espírito ou melhor ainda na doutrina secreta tá assim consciência consciência e substância luz e trevas consciência e substância o espírito a gente pode chamar de consciência e a matéria de substância a matéria é a argila no qual Deus moldou a humanidade mas não foi bem Deus olha só então a primeira coisa isso se divide ocorre essa ruptura então o que tu falou ah somos nós vivendo em nós mesmos é exatamente isso porque teve essa aparente diferenciação entre o que é consciência e o que é substância continua sendo uma coisa só toda substância é consciente em algum nível são as consciências elementares por isso que a gente fala dos elementares mas tem consciência em outro nível tudo tem consciência quando isso ocorre aí surgem os criadores de mundo então surgem esses seres que já atingiram esse estado e eles podem criar mundo e eles não são perfeitos porque não existe perfeição manifestada a perfeição é só quando o universo está dormindinho como diria o Chaves está dormindinho quando manifestou a própria manifestação é uma imperfeição porque cria dois opostos e o pêndulo desses opostos é o que gera movimento que permite o universo se manifestar o universo é movimento a manifestação é movimento e eles fizeram isso pela morte física o capitalismo e o comunismo e para dar guerra para evoluir não vamos entrar nessa seara mas é a gente pode fazer analogia com tudo que existe no mundo mas acho que é muito pequeno a gente pensar em posições políticas porque isso é coisa muito passageira isso vai passar também isso é passageiro o barulho que a gente está falando é sim isso é muito passageiro mas sim mas essa polaridade se manifesta em tudo homem e mulher tudo dia e noite essa polaridade é o elemento para que ocorra manifestação objetiva sem essa polaridade não existe mundo não existe nada ou existe tudo existe o repouso absoluto que é o pra lá no princípio na bíblia está algo assim no gênesis e na doutrina secreta algo parecido no princípio haviam as trevas trevas é o que? repouso absoluto tem gente que confunde trevas com sombra tem gente que acha que trevas é o posto de luz trevas não é o posto de luz vão no dicionário trevas é a ausência total de luz trevas só existe trevas quando eu não tenho nenhuma luz nenhum tipo de luz ou seja não é o posto a luz não existe ainda trevas é o pralaia a noite do universo total repouso então se fez a luz a luz é o princípio positivo quando tem a luz consequentemente gera a sombra que é seu oposto aí sim aí a gente tem os opostos quanto mais luz mais sombra então a gente tem uma tríade teriam as trevas teriam a luz e teriam a sombra é a tríade tem uma trindade aí sabe que a mitologia nórdica também é assim? sim, todas todas vão chegar nesse negócio em alguma linguagem é bem assim e tu sabe que o símbolo de Israel que é uma estrela assim e outra assim significa isso aí? sim, sim o seis e o nove? sim, sim são os opostos uma pra cima e outra pra baixo sim, sim é o que tu falou ali? estrela de Davi estrela de Davi a de Davi é de cinco a de seis pontas não, a de Davi é seis não, a de Davi é seis o pentagramas o pentagramas o pentagramas tem toda uma simbologia sim Platão dizia que Deus geometriza para Platão, Pitágoras e essa galera toda esses mistérios estão todos na geometria geometria celestial geometria celestial e para Blavatsky também porque na verdade o Censar se eu não me engano o Censar não é escrito são formas geométricas a primeira coisa que Blavatsky vê Blavatsky descreve na doutrina a primeira coisa que o mestre dela mostra quando ela vai escrever a doutrina é um círculo branco ela usa de poesia um círculo de brancura imaculada dentro de um fundo preto ela usa escuridão total ela é meio poética mas em resumo ela vê um círculo branco no fundo preto é isso que ela vê não, não sem isso aí sem isso aí só o círculo ela vê um círculo branco no fundo preto pode ser não, mas é bonito como ela descreve mas só que daí tem a interpretação daquilo por que ela viu aquilo então o símbolo a circunferência ela fala essa unidade o Atma Deus é uma circunferência sem diâmetro por quê? porque a circunferência é uma forma geométrica perfeita que ela não tem início nem fim o círculo não tem nem início nem fim ele não tem nenhuma imperfeição ela é uma forma geométrica perfeita sem sem diâmetro por quê? porque ela abrange tudo é tudo que existe então ela está falando do infinito ela está falando do tudo a segunda imagem que ela vê é o círculo com um ponto no meio o mesmo círculo com um ponto no meio quando ela vê o ponto é o quê? é a diferenciação ocorre essa coisa que é una começa a querer se diferenciar inclusive o círculo com um ponto no meio para os egípcios é um símbolo do sol e representa também uma célula um círculo com um ponto no meio seria tipo a ruptura é a ruptura é quando ocorre a primeira ruptura a terceira folha ela vê um círculo com um ponto e um traço aí divide o macho e fêmea bem e mal dia e noite luz e terra e ela continua é assim que começa a doutrina secreta a obra doutrina secreta começa assim ela vê só formas geométricas e daí ela descreve textos e textos e textos sobre a meia dúzia de formas geométricas que ela ouviu é assim que começa a principal obra da Blavatsky mas voltando senão nós não vamos acabar o X da questão tem a mônada que é imortal que é o Atman que é o Uno manifestado em Budi que é individual e que é uma singularidade é uma particularidade isso é o que nós somos em essência uma qualidade divina Igor, cuida com a porta que está meio se você vai no banheiro ela está meio solta depois eu vou lá runar a porta é só assim singularidade singularidade nós somos uma qualidade divina ainda não consciente disso por isso que nós viemos para o mundo manifestado e vivemos e morremos tantas vezes junto com humanas nós somos humanas é a alma humana com humanas nós somos algo capaz de reencarnar capaz de viver nesse mundo agora que eu vou falar da morte o Igor não está aí humanas é a pergunta dele eu vou responder agora e não está aí o que acontece com humanas segundo essa obra dependendo onde ele coloca a atenção dele ele pode se tornar mortal ou imortal ele dura várias vidas só que não é eterno porque ele não é eterno a mona da eterna ele não ele dura várias vidas mas se ele colocar ao longo dessas tantas vidas o foco da atenção dele nas coisas temporárias na matéria nas coisas que morrem esse mundo as coisas desse mundo se ele colocar a atenção dele muito nisso quando chega perto do final do ciclo ele morre junto com essas coisas humanas é descartado e humanas ok mas a monada sobrevive sim a monada sobrevive ainda inconsciente porque é no humanas que está o registro das nossas vidas das reencarnações do karma exatamente é como se formatasse o computador então é como se não tivesse feito nada no passado é como se não tivesse feito nada é por isso que a gente tem que conquistar a imortalidade essa monada é mineral é o início do ciclo ah, eu não sei exatamente pode ser é só o início é só o início pode ser é tem que restartar Blavatsky nos dá uma esperança ela diz que a grande maioria não acontece isso ela nos dá uma esperança ao mesmo tempo que ela nos aterroriza com esse negócio é que todo mundo diz que a gente é imortal ah, não é imortal é imortal blavadinama é bem assim mas ela nos tranquiliza ela diz que uma pequena minoria ó, estou falando da morte aqui Igor tu está perdendo a tua resposta a tua resposta então ela diz que só uma pequena minoria que chega nesse nesse fim drástico trágico de perder todo o registro das reencarnações é assim que a gente morre então humanas que é o nosso registro do karma a memória das vidas se ele botar atenção nas coisas mortais temporárias passageiras e não sair disso durante muitas vidas muitas vidas ele não sai disso ele o que acontece o perto do final do ciclo a monada descarta ele a monada não morre mas volta a ser inconsciente tem que iniciar o ciclo tudo de novo ela perde o registro das vidas então tudo que a gente viveu foi por nada ele diz cara ela dá algum exemplo de atitudes por exemplo que pode ah, um materialista extremo e que passa várias vidas nisso e não sai disso e o cara a gente tem exemplos que a gente olha assim esse é um outro caso vou chegar nele também vou chegar nele também vou chegar nele também olha só só pra finalizar então assim a gente morre como que a gente se torna imortal? quando em algum momento da nossa jornada nas vidas a gente começa a colocar atenção no Bud a gente começa a ouvir a nossa intuição começa a ouvir o nosso eu espiritual nossa nossa consciência espiritual inteligência espiritual alma espiritual e a gente começa a fazer a vontade dele como é que é a oração? faça a sua vontade assim na terra como no céu mas é a vontade de quem? é da coisa que está dentro de nós não é uma coisa que está fora de nós quando as pessoas me viriam falar isso eu achava que ela era louca depois quando eu comecei a ver que isso é o que tu está falando eu estou aqui agora por causa disso eu disse mas quanto tempo eu perdi? porque eu não era meio materialista não materialista eu era como é que eu vou te dizer? cético cético o ceticismo ele não é todo ruim nem materialismo a gente precisa ter um pouco também o próprio ceticismo ele nos protege de nos tornar fanáticos religiosos ele nos protege de várias armadilhas então o ceticismo é bom até a literatura teosófica é bom a gente ler com ceticismo a gente vai ler Blavats que a gente pode duvidar do que ela está falando a gente vai meditar sobre isso aí a gente vê depois o que a gente vai adotar tem coisas que Blavats que fala que eu não concordo com ela eu acho que ela está errada tinha coisas que eu discordava no passado e hoje eu penso agora eu acho que ela tem razão mas enfim o ceticismo não é inteiramente ruim mas qual que seria o objetivo da vida aqui o objetivo da vida aqui seria que nossos Upades nossos veículos inferiores obedecessem Bud obedecessem o ego espiritual e que nós porque diz a personalidade ela é uma ótima serva ela é um péssimo general o problema é que a personalidade por enquanto para a maioria da humanidade está no comando e a personalidade era péssimo comandante ela é um ótimo servo tinha uma frase que era personalidade forte e essência fraca é eu não conheço essa não é ninguém que falou isso mas é essa é boa essa é boa inclusive uma coisa que a gente viaja muito com o termo mestres a gente fala os mestres por que a gente chama eles de mestres não é porque a gente tem que obedecer eles a gente pensa ai o cara é um mestre tem que obedecer não, não é isso ele é um mestre dele mesmo o cara que a gente chama na terminologia teosófica a gente só chama de mestre alguém que saiu da roda do samsara ou seja ele quebrou o ciclo de reencarnações quebrou o karma ele terminou o karma zerou, zero karma não precisa mais reencarnar e ele volta pro amor à humanidade ou seja por que que ele é um mestre? porque ele não ele não é mais comandado pela personalidade ele vem porque ele queria vir e ele tem total controle dos seus veículos ou seja ele não é um mestre pra nós obedecermos ele é um mestre dele ele já chegou na moda? na moda? não, ele tem total acesso até no ótimo ele chegou? a gente chega no Atman pelo Bud o Bud é a voz de Atman pra nós ele tem acesso total então é tipo nós estamos aqui com wi-fi meio um tracinho e o cara tem um cabo de fibra ótica aqui né de contato direto essa é a diferença então mas o que ele tem a gente pode conquistar é o nosso propósito conquistar não é uma coisa porque ele é especial porque ele é filho de Deus e nós não é porque ele conquistou aquilo ali ele se tornou ele se tornou um mestre dele venceu ele mesmo venceu ele mesmo isso é nas mitologias dominar o dragão São Jorge na mitologia católica não mata o dragão domina o dragão está embaixo dele e ele está dominando o dragão o dragão é pode ser pode ser feito analogia com a Kundalini que é a nossa energia que também é feita analogia com o serpente os sábios da época de Jesus eram chamados os ofitas tinham os najas também que era a sabedoria da serpente a serpente sempre foi símbolo de sabedoria ou o dragão também império romano império chinês o imperador imperador também tem a ver com isso imperator na Rosa Cruz se chama imperator ele é imperador dele mesmo não é imperador para comandar os outros ele é imperador para comandar ele para comandar as tendências dele que não obedeceriam de outra maneira então quando tu domina o dragão tu dominou essa energia que a gente tem que faz a gente querer fazer as coisas faz a gente querer ganhar dinheiro querer não sei o que não sei o que tu vai continuar fazendo o que precisa ser feito mas sob orientação do eu superior esse é o propósito então aí a gente conquista a imortalidade Blavatsky nos tranquiliza diz que a maioria consegue chegar nisso a diferença é que a maioria demora muitos íons demora muitas eras que é a evolução normal da humanidade alguns se antecipam nós todos que estão aqui são candidatos a se antecipar porque a gente está estudando esses assuntos o que a gente está fazendo aqui acelera muito esse processo então ao invés de ah eu preciso de mais mil reencarnações reduz para novecentos é que seja a maioria da humanidade não está nem para o nosso papo sim sim e a gente não e a gente não pode condenar eles eles estão no ciclo normal nós é que somos os apressadinhos só que nós apressadinhos podemos nos ajudar e ajudar eles também porque se não tivessem os apressadinhos nós estávamos num mato sem cachorro como dizem porque o primeiro apressadinho da nossa humanidade foi o Buda Shakyamuni então dizem que o Siddhartha Gautama foi o primeiro iluminado da nossa humanidade tinham iluminados de outras humanidades mas da nossa foi o primeiro então graças a esses seres que se se antecipam é que a gente tem mestres para nos orientar senão seria muito difícil sem ninguém para orientar então ainda bem que tem esses seres e não só eles Platão diz que era uma alma muito evoluída também tem vários vários grandes seres na humanidade grandes cientistas que nem todos vão para para a religião vão para a ciência vão para várias áreas você vai atuar onde você tem a sua vocação onde os seus dons divinos podem se podem se se manifestar para finalizar a pergunta do Ezequiel lá do psicopata o psicopata tem um nível anterior que pode acontecer que é quando humanas descartam o quaternário uma pessoa que tem uma vida que só iria gerar muito karma quando ela começa a gerar muito karma negativo porque também existe o karma positivo tudo que a gente faz gera karma mas quando está gerando muito karma negativo diz Blavatsky que a tríade superior pode abandonar aquela pessoa porque vai complicar muito as próximas vidas e daí ela descarta aquela vida ela prefere dar o eject ali o ejetar ela prefere perder aquela vida porque aquela vida já estava perdida e aquela vida ia complicar muito as próximas então ela se desconecta ou seja existe no mundo pessoas literalmente sem alma é verdade segundo a literatura segundo literalmente a gente até fala pessoa desalmada pessoa sem alma porque segundo segundo essa literatura se é verdade ou não não sei diz que pode desconectar então vai ser uma pessoa aí essa sim não tem mais o que fazer porque o que acontece essa pessoa ela não tem mais o princípio superior porque o princípio superior é o que nos freia porque se a gente deixar só o desejo agir nossa o desejo o desejo acaba o mundo o desejo que é mais 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 só que a gente tem uma coisa chamada empatia né que nos freia tem pessoas que não tem esse freio a psicologia chama essas pessoas de psicopata e sociopata tem pessoas que não tem esse freio inibitório o cara vai lá e faz uma autópsia contigo vivo né e tu gritando o cara tranquilo aqui te abrindo não tô dizendo filmes de terror filmes de terror mostram isso eu não tô dizendo que toda pessoa classificada na psicologia como sociopata e sociopata seja uma pessoa que chegou nesse caso eu não tô dizendo isso mas certamente se isso é verdade certamente muitas pessoas que a gente ouve falar de psicopatas terríveis não sei o que podem se enquadrar nessa nessa categoria acredito que sim né se isso é verdade acredito que pode se enquadrar se tiver esse desacoplamento aí tu perde qualquer emoção benigna qualquer esperança de redenção e pior que o Hitler tinha um lado totalmente ocultista cara ele era da sociedade turma sim ele tinha é eu não sei se o Hitler tava nessa categoria eu não sei nem se existe isso né é o que os livros dizem mas enfim é difícil a gente julgar os outros né acho que a gente não deve entrar nessa seara mas é uma coisa pra gente refletir que talvez isso exista talvez haja essa possibilidade hoje era complicado eu falei que era complicado o tema hoje era complexo né mais alguma pergunta comentários senão a gente se encaminha pro encerramento a Mery tem estado de choque a Mery tá com uma cara ela fala por que eu vim hoje né deve ter deixado pro outro do vídeo é esse assunto é um trecho curtinho né tu vê tem uma página e meia só duas páginas e meia que uma tabela mas ele é ele é um tema profundo né que além dos veículos ainda fala desse negócio de morre não morre é imortal não é imortal dá uma dá um nó é dá um nó dá um nó dá um nó é pra gente meditar é pra gente meditar tem muita coisa que eu leio na literatura teosófica que a primeira vez que eu leio não cai a ficha sabe ou cai no nível intelectual mas eu sinto que eu não absorvi aquilo ali é no intelecto tá mas não tá sabe tá mas não tá o que que tu faz tu medita sobre aquilo né você leva aquilo como objeto de meditação eu vou meditar sobre esse negócio da mônada e você foca naquilo ali e as respostas vêm porque o buddha se comunica com nós se nós der o meio se nós der o meio o buddha começa a falar ele falava antes também é que a gente não ouvia muito ele tudo que a gente estuda nas tradições orientais é pra isso o que que é o samadhi do hindu o samadhi é quando tu entra em buddha só que o samadhi não dura diferente do nirvana o samadhi você entra e depois você volta diz que o difícil não é entrar o difícil é ficar nesse nível porque você entra mas depois você perde e depois você entra de novo e depois você perde de novo é um exercício a gente vai até até que a gente entra no nível do mestre qual que é a diferença do mestre? os mestres de Blavatsky diziam que na maior parte do tempo eles eram pessoas normais tá, eles não eram bem normais mas normais eles não ficavam em buddha o tempo todo mas eles podiam entrar quando eles quisessem eles não sabiam tudo mas em buddha eles podiam buscar a resposta pra qualquer questão na sua essência podiam ou não? podem, né? tem vários mestres no mundo eles podem então essa é a diferença deles e nós eles não são oniscientes mas eles têm uma onisciência relativa quando eles entram nesse estado que eles não entram o tempo todo eles entram quando precisam a diferença deles e nós é que eles entram quando querem e plenamente com consciência a gente meio que entra não entrando e não é quando a gente quer e não fica e não é claro não é pleno também então é a gente tá exercitando tudo aquilo que a gente estuda de cuidado com a alimentação o vegetarianismo a meditação a yoga não sei o que vida saudável tudo isso é pra entrar nesse estado é pra ter esse acesso o vegetarianismo é muito importante? é porque ele purifica ele deixa os veículos mais sutis porque quanto mais denso estão os nossos veículos mais difícil é ele dificulta o Laval diz que não era vegetariano e acessável então assim não é ai eu sou pode ser que tu seja e não acesse pode ser que alguém não seja e acesse mas ele facilita ele vai ficar mais difícil eu tô tentando ser o que você faz aí difícil é acessar o Bud difícil é entrar em Samad difícil é se tornar mestre dominar todos os desejos isso é difícil ou não então só pra dar alguma esperança que não é a gente não precisa se sentir culpado porque a gente não acessa existem estilos de vida e isso a gente tem muito a aprender com os orientais porque tu pega um oriental o budismo pra ele a gente que chama de budista eles né eles não se chamam não se chamavam ao menos eles se chamavam praticantes do Dharma eles praticavam o caminho pra iluminação é um estilo de vida o cara levanta o cara medita o cara se alimenta ele vai pro templo ele volta ele busca água ele faz o almoço nos ashrams nos ashrams eles trabalham não é hotel lá a gente quer ir pro ashram achando que é hotel ocidental quer ir pro hotel não lá você levanta cinco da manhã você vai meditar depois você vai lavar o chão por quê? porque o estilo de vida ele vai viver na comunidade ele vai viver na sanga a sanga é o grupo espiritual então é um estilo de vida para possibilitar isso aqui mais fácil talvez não possibilite talvez o cara fique vida toda nesse estilo e não aconteça nada talvez uma outra alma mais preparada esteja no meio de São Paulo e atinja o samadhi então assim é relativo mas o estilo de vida vai facilitar ou dificultar por isso que ele sempre nos tivete muitas vezes sim, sim porque aquele ambiente propicia propicia a Blavatsky diz que nos últimos estágios do yogi quando o cara está lá quase conseguindo ele tem que se isolar ele tem que ir pra um lugar onde nenhuma gota de sangue tenha sido derramado por crueldade ou seja por isso que eles vão pro meio do mato na Índia os caras fazem isso eles vão pro meio do mato de verdade somem por dois anos e voltam o guru os caras fazem isso aqui é mais difícil a gente fazer aqui a gente vai e leva um tiro mas é porque não tem a cultura lá tu vê um cara no meio do mato eles estão acostumados o cara está no retiro dele aqui tu olha o fazendeiro lá te dá um tiro que acha que é roubar as galinhas mas por exemplo imagina uma pessoa sem cuidado físico cabelo tão bagudão no meio do mato vai levar um tiro é vai levar um tiro é exatamente é o pé grande em Brasília em Braslândia pra ser mais exato a sociedade teosófica tem um lugar que simula em certo nível isso é uma fazenda enorme de 800 hectares eu acho que 800 hectares 800 hectares é uma fazenda enorme que é da sociedade teosófica que é o Instituto Teosófico de Brasília embora em Braslândia que é chamado para isso na terra Tiffany já esteve lá Annie e eu já estivemos lá o que acontece lá lá dentro não pode nem matar animais nem comer animais ou seja é um lugar onde nenhum sangue lá dentro ou menos claro que o vizinho é a fazenda vizinha sim mas a fazenda ali nenhum sangue é derramado por crueldade claro tem algum sangue derramado porque os bichos comem eles um bicho come o outro mas não é por crueldade isso é o nível da natureza instintivo ok mas não tem o fator do ser humano fazendo isso lá pra quem já foi é muito mais fácil meditar lá dentro não sei se tu concorda tipo mas tu vai lá e tu nossa como eu sou um bom meditador mas não precisa muito longe sabe onde vocês vão pra sentir isso aí aqui fez coroa no Perno Budista tu viu a paz que tem aí olha lá comem carne viu aqui eles comem né mas tu sentiu não não com certeza é um lugar é melhor do que o centro de Caxias por exemplo é sim sim mas sem mesmo não com certeza e não tem que sentir uma atmosfera de paz sim mas no ITB é mais ainda no ITB é mais ainda vai mais ainda então mas sim com certeza e o próprio local que o Rinpoche escolheu ali em Três Coroas que foi o Rinpoche ele escolheu um local especial um local alto eles sempre escolhem locais com altitude até o ar é diferente no lugar alto tem pouca gente quanto menos ser humano melhor muita natureza muita natureza pouco ser humano é verdade é verdade enfim vamos encerrar ó vida oculta que vibras em cada átomo ó luz oculta que brilhas em cada criatura ó amor oculto que tudo abrange na unidade saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é por isso mesmo uno com todos os outros que nesta semana entre o festival de Vizek e o dia do Lotos Dam todos nós possamos ser beneficiados por esse essa corrente energética em todo o planeta que beneficia o esclarecimento do ser humano quanto a realidade essencial e sua verdadeira natureza que possamos receber os efluidos destas emanações e que este encontro tem sido capaz de canalizar esses benefícios espalhando-os espalhando-os para os membros que nos tiveram presentes para os nossos familiares e queridos nossos bares e toda a comunidade assim como toda a humanidade agradecemos a senhora Helena Petrovna Blavatsky por sua passagem aqui na terra tudo o trabalho realizado nos dando tantas ferramentas tantos meios para que possamos gradualmente compreender um pouco desses assuntos que são tão estranhos para a maioria da humanidade que possamos todos em agradecimento nos tornarmos receptáculos adequados para esta sabedoria estendendo nossos braços e juntos abraçando toda a humanidade que nas palavras do mestre Kutumi é a única verdadeira órfão desse mundo a humanidade é que sofre devido a avídia a própria ignorância com a permissão dos santos seres que regem esta humanidade e inspiraram a criação desta sociedade damos por encerrado o encontro de hoje e aí todos a humanidade Obrigado.